A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? O que é isso? O que é isso? Bastı, bastı, dur. Gel, oi. Gel, 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 gel. Dura, dura. At a e, na, na. Gir, na, na, na. Gel, na, na, na. Ai, maşallah, be. Você vai ficar lá no lugar. Você vai ficar lá no lugar.